Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele vai dar uma entrada ao longo dos anos, o tempo, mas está na sua vida. Então, o margem. Ele vai dar uma entrada ao longo dos anos, ou seja, a vida é um homem, mas está no meu lugar a pessoa, só que nos eleva, mas está na minha vida. Ele vai dar uma entrada aos anos, e é só que a gente já está na vida. Mas está na vida. São rindo toda a vida. Ele vai dar uma entrada. Isso não é que ele vai dar uma ideia, que ele vai dar um momento de cré sofrer coisas, que é um tempo dehar. A Crete vezes o ocupário que se res foundational para o peixoto do emprego! O tempo vem aqui, em o plano de Ardenato, o pôrido de São Paulo é embarrado e está locavada e está gravando todo o peixoto do ardexios! Ele estava bem aqui. E aí que o cara é o cara que a gente precisa de fã, vocês estão vivendo o prêmio. Vocês estão vivendo. Eles vão ver as fãs. Para as fãs que são os pacientes, eles vão ver a criação que eles têm a criação. É um problema que eles estão dizendo, é um problema que eles vão ver. Nós não estamos vivendo nascada, nós não estamos vivendo, nós não estamos vivendo em casa, nós vamos fazer uma criação. Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo, E aí, o que nos daremos falar sobre a fã para nós, que nos trazer no meio do cuánto. Não tem que ir de qualquer tipo de risco. Não tem que ir de qualquer tipo de risco. O que está em dia, devemos fazer mano do absoluto. Nós estamos aqui com que, Mas, na verdade, nós temos um problema que o problema vai ser uma avastecência. Vai ser uma avaliação de uma avaliação de que não é uma avaliação de que não é uma avaliação. Eu estou a aglomerar, mas não existe uma avaliação. Não temos o que nós temos aqui. Eu fiz isso aqui e eu tenho um vídeo, eu fiz uma coisa que eu fiz um vídeo, em um vídeo que me leça isso, um vídeo que eu fiz um vídeo que eu fiz um vídeo que eu fiz um vídeo. Mas é um tempo que vocês lembram. É um tempo que eu dico no planeta. Pela principe que é assim um tempo como a gente pode virar uma ginha. Para fazer, nós temos 5 membros e mais cinco membros. Nós temos 5 membros para ir para ir com os membros. Nós temos mais uma equipagem que a gente pode virar para ir, e que a população está em qualquer lugar, e que o senhor era, se apontar, se apontar e fazer uma reposição, então, isso é muito bom.